Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do terceiro ano! Aqui é o Teacher Dan, nessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2020. Lembrando que essa aula de hoje é para aqueles que optaram fazer do sistema online, do sistema EAD. Tá bom? E, já sem demoras, né? Vamos pegar o nosso English Book, que é esse daqui, ó. E abrir lá na página. Cadê a nossa página? Página 86, né? 86, tá bom? E aqui nós temos... Deixa eu te pegar a canetinha. Canetinha... Aqui, a terceira questão. Answer the question in your notebook. Você vai fazer essa questão no seu caderno, tá bom? Aqui nós temos São Paulo. São Paulo. O que é que tem em São Paulo? O que é que está mostrando o clima em São Paulo? O clima em São Paulo, olha aqui só. É o clima que está com nuvens. Então, o clima que está com nuvens, ele está nublado, tá bom? Vamos lá. E Sidney. Sidney quer dizer que está... Olha só. O termômetro está lá em cima. Está cheio, né? Está cheio da cor vermelha. Então, ele está quente. Aqui em Capdown Town, South Africa, está o dia o quê? Ensolarado. Em Chicago. O que é que está acontecendo em Chicago? Está ventando muito em Chicago, Estados Unidos. Em Hong Kong, na China, está o quê? Chovendo. Está chovendo. Em London, na Inglaterra, está o quê? Esse daqui é nevoeiro, né? Nós temos um nevoeiro aqui. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai, né? De acordo com o que está com o Tite acabou de colocar aí, né? Nós vamos ver aqui, ó. What's the weather like em Chicago? Como é que está o clima em Chicago, né? What's the weather like in? Como é que está o clima? What's the weather like? Como é que está o clima? Em Chicago. Vamos colocar aqui. Em Chicago. Cadê Chicago? Aqui, ó. Daqui é vento, né? Então, está ventando muito. Como é que eu falo ventando muito? Como é que é a resposta? Né? Resposta, eu coloco it's... It's... It's o quê? Wind. Wind. Que é um D, tá? It's wind. What's the weather like in Cape Town? Cape Town... Aqui, ó. No South Africa. Na África do Sul. Está sunny. Ensolarado. Então, vou escrever... It's... It's... De novo. Ó. It's... Sunny. Pronto. E... What's the weather like in São Paulo? Como é que está o clima em São Paulo? Cadê São Paulo? Aqui, ó. Está o quê? Nuvem. Nublado. Como é que é nublado? It's... It's o quê? Nublado? Como é que é nublado? Cloudy. Ó. C. Vai ficar... Cloudy, né? Que a gente chama de... Cloudy. Cloudy. What's the weather like in London? Como é que está em London? Aqui, ó. Está... It's... Está com nevoeiro. It's... It's... Foggy. Foggy. Está... Foggy. Foggy. E Sidney? What's the weather like in Sidney? Cadê Sidney? Aqui, ó. Está o quê? Quente, né? It's... Também, ó. It's... Hot. It's hot. Muito quente. E Hong Kong? What's the weather like in Hong Kong? It's rainy. It's... It's rainy. Pronto. Aqui, a nossa resposta da nossa questão number three, tá? E aqui, nós temos o listen and repeat na questão quatro. Vamos lá. Repeat after me. T-shirt. Que é a camisa, né? Dress. Vestido. Coat. Casaco. Raincoat. É... Capa de chuva. Pants. Calça. Jeans. Calça jeans. Shorts. Bermuda. Skirt. Saia. Scarf. Cachecol. Aqui, nós temos para os pés. Boots. Sneakers. E... Sandals. Ok? Vamos lá. Turn the page. Observe e complete as frases, né? Observe as figuras. Aqui, nós temos um boy. O que que o boy está usando? Essa roupa do boy é uma roupa para um dia frio ou para um dia quente? Very good. Para um dia quente, né? A hot day. A hot... Olha só. Hot... Hot day. Um dia quente. E no dia quente, ele está usando... He's wearing a t-shirt. Ó. T... Escreva aí. Esse aqui é um t, tracinho, aí o s, aí o h, o i, o r e o t. T-shirt. Ok? E o que mais que a gente está usando? Shorts. Que é bermuda. Então, escreva aqui. Shorts. What else? O que mais? E? Sandals. Ó. Sandals. Sandals. Então, vale. E essa garotinha aqui, ela está usando roupa para um dia frio, né? Que é cold. Ó. Cold. Gay. Dia frio, né? Está toda empacotada aí. Bom. She's wearing, ó. O que ela está usando? Está usando um coat. Casaco, ó. Coate. Ó. Coat. Está usando o que mais? White jeans. E, what else? Sneakers, né? Tênis, ó. Well boot. Para mim é tênis. Is. Ne. A. O que você está usando? O que você está usando? O que você está usando? Né? I'm wearing. O que você está usando? Eu creio que você, não sei. Se você está em casa, aí você vai colocar assim. I'm wearing. Por exemplo, eu. Eu estou usando um jaleco, um casaco, né? Mas se você está na escola, ó. Eu vou escrever como eu ensinei os meninos lá na escola, né? Tipo assim. Faz de conta que você está na escola. Então, você está usando uma t-shirt. É uma camiseta. T-shirt. Uma camisa, né? Aquela camisa branca com vermelho. And. E. Pants. Que é calça, né? Ok, turminha? Muito bem. Aqui nós temos o practice. Que você vai praticar. Dizendo o que eles estão usando, ó. She wearing a raincoat. A boot. She wearing a t-shirt. A jeans. Sneakers. She wearing a scarf. A coat. A jeans. And they are wearing a dresser. Dress. Vestido. Ok? Então, turminha. Essa foi a nossa English Class de hoje. Dessa sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Espero que tenham acompanhado, né? Conseguido acompanhar nossas atividades. Conseguindo fazer junto com o teacher, tá bem? Se você não conseguiu, se o teacher foi rápido, dá uma pausa nesse vídeo. E faz com bastante calma, tá bom? Espero que tenham conseguindo absorver a nossa aula de hoje, tá bom? Tenha uma ótima sexta-feira. Um excelente final de semana. E um maravilhoso feriado. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus. God bless you. E see you next class. Vejo vocês na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Deus abençoe e guarde você e sua família, tá? Bye, bye.